Presentear o seu pai, é só passar em uma das lojas Garbo, você tem 40 lojas em São Paulo, você tem uma loja que te atende muito bem e pro seu pai, pode escolher, você vai ter opções em terno, em blazer, em calça e a promoção, leve 5, pague 4, também agora pra você presentear o seu pai. Então você faz economia e dá um presente aí pro paizão, tá certo? Olha, pra você ter uma ideia, com apenas 15 reais, você já pode dar uma camisa de presente ao seu pai. Camisas na Garbo, a partir de 15 reais, escolha uma camisa bonita que combine com ele e presenteie com bom gosto em uma das lojas Garbo. Tem também opções de malhas, tá? Olha a variedade que você vai encontrar, tem todos os tipos de malhas, uma malha super bonita, tem com essa gola, tem com gola V, tem tudo que você quiser de malhas, a partir de 37 e 20. E tem mais, você pode fazer tudo em 3 vezes sem juros, acima de 200 reais em 4 vezes sem juros, Então se você quer fazer economia e presentear o seu pai, não pode passar em branco, hein? Dê um presente da Garbo, calças também você vai encontrar com preço especial. A partir de 33 reais, você escolhe uma calça aqui na Garbo, faz uma embalagem bem bonita pra presentear o seu pai, ele vai gostar, no dia a dia ele vai sempre lembrar de você. E ternos também funciona na promoção leve 5, pague 4, você pode escolher um terno, um jaquetão, 3 botões, um tecido diferenciado, e aí você divide tudo em 3 vezes sem juros ou acima de 200 reais em 4 vezes sem juros. Promoção Garbo, e a loja toda funciona assim, tá? Se quiser dar uma meia pro seu pai, passa na Garbo, compra uma meia, uma embalagem bonita, apresentei com bom gosto. Se quiser, ó, a loja inteira te esperando, estoque enorme em todos os endereços. E de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingo, horário de shopping pra você nas 40 lojas, é só você ligar. Ligue para o saque 3155830. O importante é presentear o seu pai, Garbo.